Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Qual é a ideia do Ayurveda? Para a gente ter esse processo digestivo, eu não sei se vai dar aí para ver no quadro, mas eu vou procurar fazer grande. A primeira fase, o Kafa tem que subir bastante, eu fiz um morro ali, enquanto que o Kafa está no alto, o Pitta vem e sobe. E o fato do Pitta subir faz com que o Kafa baixe. Eu sei que quem não estuda Ayurveda, esse papo está um pouco exagerado demais, mas eu peço um pouco de paciência, porque eu também estou falando para o pessoal que está estudando mais Ayurveda. Depois eu vou falar para o pessoal que não conhece nada de Ayurveda e vai ter ainda alguma validade dessa palestra. Mas é muito interessante ver essa visão. Imagina que você está escutando muito de Yin-Yang, só que agora se chama Vata, Pitta e Kafa, em um certo sentido. E depois, quando essa fase Pitta está no topo, vem a fase Vata e abaixa a fase Pitta. Bom, essa é a ideia de que o Vata, Pitta e Kafa estão aumentando e diminuindo, é a ideia de que a gente precisa entender para entender essa noção de provocar Vata, Pitta e Kafa. Então, Kafa é provocado no estômago e aumenta. Aí vem Pitta e é provocado no intestino delgado e isso diminui Kafa. Aí vem Vata e é provocado no intestino grosso e diminui Pitta. Então, é por isso que eu estou explicando, para voltar a essa frase, depois a gente conseguir entender uma frase que eu li no início, e todo mundo, a princípio, uma grande parte falou, não entendi nada, Namastê, explica isso direito. Então, eu estou explicando isso direito e peço um pouco de paciência. Então, a ideia é o seguinte, o nosso processo digestivo no Ayurveda é um processo de desequilíbrio dinâmico harmonioso. E quando esse processo de desequilíbrio é desarmonioso, parece contraditório, mas é a ideia da dança. Quando você vai dançar, você tem que se desequilibrar dinamicamente. Se você fica parado, não é dança, certo? Então, para o Ayurveda, digestão é um desequilíbrio dinâmico. Se você desequilibrar demais, você cai e sai da cena, ok? Então, a ideia do Ayurveda é que a incompatibilidade desequilibra demais a gente, e a gente cai fora do ritmo, fora da nossa saúde. Isso gera intoxicação, isso gera veneno. Então, estou começando a costurar um pouco as coisas devagar, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, existem algumas formas da gente se alimentar que desequilibram Vata, Pita e Kafa no processo digestivo. Aí pronto. Fechamos o segundo round explicativo. E aí eu vou para o terceiro round explicativo, só para a gente ter uma visão fisiológica, digamos assim, geral, e que é necessária para a gente entender esse conceito de viruda, que é de incompatibilidade, de uma maneira apropriada, e não de uma maneira só, ah, então o ovo não combina com isso daqui, pepino não combina com aquilo lá, isso daqui não sei o que, não sei com aquilo, etc. Entenda a beleza do conceito do Ayurveda, que vai ser expresso nessas combinações também, mas isso vai ajudar a gente a perguntar assim, será que essa aí com granola é uma combinação válida ou não? A gente não vai achar isso no livro do Ayurveda. E se a gente não souber pensar, a gente não vai conseguir elaborar para a nossa realidade. Porque tem um monte de exemplo lá nos livros clássicos de Ayurveda, que ele fala lá, um tipo de arroz que a gente nunca viu no Brasil, com não sei o que que a gente também nunca viu no Brasil, é incompatível. Mas e daí? Por que essa informação é válida para a gente hoje em dia? Então, para a gente conseguir pensar Ayurvedicamente na nossa realidade, a gente precisa entender os princípios de uma maneira aprofundada. Ok? Então é por isso que eu estou fazendo isso. Peço um pouco sua mão de paciência, porque a gente já está quase chegando lá. Bom, então, primeiro a gente falou no conceito de ingestão, digestão, assimilação, excreção. Aí agora a gente falou nessa ideia de desequilíbrio dinâmico do processo digestivo. Ok? Bom, agora eu vou falar rapidamente, bem rapidamente, da ideia de nutrição fisiológica no Ayurveda, porque é aí que o conceito de incompatibilidade vai ter um efeito muito importante. Bom, então a ideia do Ayurveda é o seguinte, passou no nosso tubo digestivo. Eu fiz um desenho aqui grosseiro de estômago, aí intestino delgado, dodeno, intestino delgado, laílio, jejuno, intestino grosso. Ok? Tubo digestivo. Aí, no meio desse processo onde está aqui o intestino delgado, sai uma galera para o fígado, através da veia-porta, e ali tem um metabolismo secundário. Estou passando rápido, tá? Aí, depois disso, no Ayurveda, existe um processo de formação de sete níveis, sete estruturas fisiológicas diferentes, que eu vou botar aqui em português, porque não é um tema de Ayurveda necessário, que eu ficava jogando mais um monte de palavras em sânscrito aqui. Então, entre aspas, entendo essas palavras como o primeiro nível é o nível do plasma. O segundo nível é a parte vermelha do sangue, porque no sangue tem o plasma também. Aí, a terceira parte é muscular. A quarta parte é adiposa. A quinta parte é óssea. A sexta parte é medo-ar. A sétima parte é reprodutiva. E é sempre nesse sentido assim. Do A vai para o B, do B vai para o C, do C vai para o D, do D, etc. E tal. Tem esse efeito encascado. Isso é mais complexo do que isso, mas eu estou passando rápido, porque o nosso objetivo não é estudar isso detalhadamente. O ponto é que o envenenamento que acontece através das incompatibilidades prejudica seriamente esse processo de formação das estruturas metabólicas. Então, eu vou ler aqui de novo. De uma maneira sucinta, as incompatibilidades que provocam vata, pita e kafa, e esse provocam, eu já expliquei, é isso, desequilibram mais do que é necessário e perturbam o processo fisiológico digestivo como um todo, mas não são expelidas o suficientemente do corpo, são entendidas no Ayurveda como incompatibilidade, como viruda. Então, a ideia do Ayurveda é a seguinte. Se você entrou num processo digestivo, e esse processo digestivo saiu do eixo, e você não jogou isso para fora, envenenou. No Ayurveda, quando você entra num processo de exacerbação de vata, pita e kafa, que elas ficam estáveis, isso a gente usa para jogar eles para fora e desintoxicar, que é o pancha karma, que é um outro tempo. Então, por isso que ele fala assim, quando você provoca e não espelhe, você tem um problema grave, que é, ele vai ou destruir os teus tecidos, ou ele vai impedir que você forme bem os seus tecidos. Bom, parei do Ayurveda mais, assim, cheio de minúcias, porque eu acho que é preciso que a galera que é mais iniciante tenha uma informação também palpável. Mas, eu acho bom também botar esse tipo de Ayurveda mais avançado ou mais aprofundado no início, para as pessoas terem uma visão que o Ayurveda é muito mais do que uma tabela de vata, pita e kafa, que é muito mais do que uma tabela de incompatibilidade, que é muito mais do que uma tabela de antídotos, coisas que acabam transformando o Ayurveda num almanac muito raso demais. Ok? Bom, então, queria que vocês agora anotassem com calma, porque a gente vai chegar na parte mais prática da coisa. Eu dei esse Ayurveda teórico, porque eu acho que é importante para o pessoal que está estudando Ayurveda, ou que quer conhecer o Ayurveda de uma maneira teoricamente mais aprofundada. Só que agora a gente vai para o Ayurveda mais pragmático, para o Ayurveda mais, assim, de qualquer pessoa que não vai escutar nenhuma palavra em sânscrito, vai ter um bom proveito. Certo? Então, essa parte de canetas ao ar. Yes. Vamos lá. Então, a primeira coisa no Ayurveda é que a gente precisa ter fome para comer, e só comer quando tem fome. Então, a principal incompatibilidade que existe no Ayurveda, digamos assim, incompatibilidade mor, 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 é comer quando você não está com fome, ou você comer sem que a última digestão, sem que a última refeição tenha sido digerida. Tá? E esse é um tema que eu não falo tanto assim, mas é tão importante quanto. ainda está comendo, assim, terminou de almoçar. Aí chegou no trabalho, o pessoal está cantando parabéns, e você vai comer um bolo. Aquilo é uma incompatibilidade tremenda no Ayurveda, porque o processo digestivo está caminhando para uma fase, é como se, assim, no meio da festa, está todo mundo dançando no casamento, e de repente o cara começa a tocar o órgão na igreja de novo, da cerimônia de casamento. É uma incompatibilidade, porque esses dois processos não podem acontecer ao mesmo tempo. Certo? Então, a primeira incompatibilidade importante da gente é comer quando não tem fome. A segunda incompatibilidade importante é comer antes da última refeição ter sido terminada o ciclo digestivo. Agora é mais prático, pessoal. Não vou entrar tanto na parte do porquê teórico. Eu dei um primeiro olhar para o pessoal que está estudando. Agora a gente vai para uma coisa mais rasa. Mas lembrando sempre do que foi falado antes como embasamento. Um outro aspecto de incompatibilidade muito importante no Ayurveda é que nem tudo que é saudável te faz bem. Essa é uma frase que eu falo bastante. Então, esse terceiro aspecto é um aspecto que o Ayurveda usa muito essas palavras de vata, pita e kafa. Por exemplo, eu sou uma pessoa com um metabolismo mais quente, que tem uma propensão a ter espinha, tem propensão a ter irritabilidade, tem propensão a ter ave, queimação na urina, queda de cabelo, cabelo grisalho, um monte de agravamento de pita. Se eu como tomate, banana, palmito, alho, berinjela, coisas que eventualmente podem ser saudáveis, para mim aquilo é uma incompatibilidade energética. Então, o conceito de vata, pita e kafa, de ter uma alimentação de acordo com o desequilíbrio da tua constituição e não só da tua constituição, esse é um ponto, um erro muito comum, as pessoas de constituição vata não necessariamente têm que seguir uma dieta anti-vata. As pessoas que estão com agravamento de vata precisam seguir uma dieta anti-vata, seja ela de constituição vata, pita, kafa ou qualquer combinação que seja. Bom, então essa é a primeira incompatibilidade, já mais ayurvédica, no sentido de usar palavras que não são em português. Mas basicamente, uma ideia assim, uma pessoa que anda sempre com frio nas extremidades, ficar comendo coisas cruas, é uma incompatibilidade. Ficar uma pessoa que está tendo muita secreção muco no corpo, ficar tomando leite é uma incompatibilidade. Mas é uma incompatibilidade em termos energéticos de vata, pita e kafa. Ok? Uma outra incompatibilidade que é importante, que é o nosso quarto aspecto, esse foi o terceiro aspecto, o nosso quarto aspecto é a incompatibilidade de tempo. Tempo não entre uma refeição e outra, mas o tempo do dia, e o tempo do ano, e o tempo da vida. Isso tudo está dentro desse conceito de kafa. Então, por exemplo, hoje aqui no Rio de Janeiro, está um dia com muito vento, um clima muito estável. O outono finalmente começou, e começou a refrescar nessa cidade. Aleluia! Os espíritas estão assim felizes e contentes. Esse é um dia onde você comer coisas que sejam muito secas, coisas que sejam muito cruas, coisas que sejam muito salada, é uma incompatibilidade de temporal. Certo? Não é porque a pessoa de constituição vata pita o kafa em si, não é uma incompatibilidade constitucional, é uma incompatibilidade do efeito do como o clima está agindo sobre a gente e o quanto a gente está agravando junto o clima que já está agravado ou compensando o clima. Então, esse é um outro aspecto do viruda que é importante da gente atentar. O quanto a nossa dieta dietética é relacionada à nossa constituição e o quanto a nossa dietética está relacionada à nossa constituição e o lugar, espaço, tempo, climático que a gente vive. Dentro desse aspecto, um que vale a pena citar é também a incompatibilidade de deixa, que é relacionado à ideia de assim, o lugar onde você vive. Por exemplo, você vai e viaja para a Índia. Você chega lá e tem um monte de comida que você não está acostumado a comer, aquilo gera uma tensão fisiológica no teu corpo e por mais que aquilo potencialmente no médio prazo possa ser saudável para você, aí naquele momento aquilo não é saudável. Então, até aqui nós temos cinco incompatibilidades. E eu vou, nesse momento, fazer uma pausa para as pessoas respirarem e entrar num conceito que está dentro desse aspecto de incompatibilidades, que é uma palavra que aparece bastante em sânscrito, que é a sátmiya. Então, o pessoal que estuda mais a Ayurveda agora volta a ligar os ouvidos. O pessoal que está começando a estudar Ayurveda descansa um pouco a cabeça. A ideia de sátmiya é a ideia de se tornar tolerante, se tornar adaptado a algo que antes te fazia mal. E a sátmiya é também a dificuldade de tolerar aquelas combinações. Então, por exemplo, suponha que você vai para a Índia e na primeira semana você está sofrendo terrivelmente com aquela quantidade de pimenta na comida. Aquilo dali te faz mal, te dá gastrite, te dá diarreia, te dá isso, te dá aquilo, te dá aquilo outro. Aí, depois de três semanas, quatro semanas, você já não sente tanto mal daquilo que o seu corpo já se acostumou. E quando você volta para o Brasil, você se sente mal com a comida daqui. Certo? Então, a ideia do Ayurveda é que... Desejo uma...